Olá! Começa agora mais um Boletim Lula Livre. Protestos contra a reforma da Previdência de Jair Bolsonaro já ganham as ruas do país. Visita do presidente aos Estados Unidos causa vexame e indignação. O Brasil e o mundo se organizam para a jornada Lula Livre. Se a reforma da Previdência proposta por Bolsonaro for aprovada, os trabalhadores e trabalhadoras terão de pagar mais e por mais tempo. Vão se aposentar mais tarde e receberão menos. Ou seja, Bolsonaro está querendo condenar a maioria do povo brasileiro a uma velhice miserável. Hoje, mulheres precisam ter idade mínima de 60 anos e homens 65. Com a reforma, mulheres precisarão ter 62 anos para poder se aposentar. Hoje, homens e mulheres têm que contribuir por 15 anos. Com a reforma, todas as pessoas precisarão contribuir por duas décadas. Com a reforma de Bolsonaro, professores perdem a condição especial e só poderão se aposentar com 60 anos e após 30 anos de contribuição. Hoje, pessoas muito pobres ou com deficiência têm direito a partir de 65 anos a quase mil reais como aposentadoria. Com a reforma de Bolsonaro, esse direito será reduzido a 400 reais. Além disso, Bolsonaro quer tirar a Previdência da Constituição e adotar o regime de capitalização que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Por causa desses absurdos, trabalhadores e trabalhadoras de várias partes do país foram às ruas contra a reforma de Bolsonaro. Por isso, agora, mais do que nunca, é Lula livre e não a reforma da Previdência. A indignação e a vergonha só aumentam. Nos Estados Unidos, Bolsonaro entrega Alcântara e ofende os imigrantes brasileiros. Bolsonaro se diz patriota, mas entregou aos Estados Unidos muitas vantagens em troca de nada. Autorizou os Estados Unidos a explorar a base de Alcântara no Maranhão. Garantiu que comprará cotas de trigo dos Estados Unidos sem cobrar taxas. Ele liberou o visto grátis para entrar no nosso país. E, numa atitude muito suspeita, Bolsonaro foi com o ministro Moro fazer uma visitinha à sede do Serviço Secreto dos Estados Unidos, a CIA. Afinal, qual bandeira e qual pátria Bolsonaro defende de verdade? Juízes defendem a Constituição e denunciam prisão política de Lula. É isso que fez um grupo de juízes que foi a Curitiba visitar o ex-presidente Lula e prestar solidariedade. Nós viemos aqui, juízes, defender a regra do jogo. Defender o devido processo legal. Se o devido processo legal for ameaçado, cada um de nós estará vulnerável. Ele não aceita outra decisão do Poder Judiciário que não seja a sua absolvição. A desembargadora aposentada Kenarik Boujikian também se somou às vozes do direito que protestavam contra a prisão injusta. Em carta, Kenarik disse ter clareza que a prisão sem provas foi para impedir que Lula fosse candidato. É vergonhoso que tenhamos um judiciário que, ao invés de lhe dar as garantias, passa a subtrair seus direitos, escreveu a juíza. Cresce a cada dia o número de juristas que denunciam a prisão política, inclusive fora do Brasil. Eles estudam o processo e chegam à mesma certeza. Lula é inocente e precisa ser libertado. O grupo Fotógrafos pela Democracia promove em 3 de abril o leilão Lula Livre. 50 fotografias que retratam o ex-presidente Lula em diferentes momentos de sua vida política estarão à espera do melhor lance. As imagens foram todas autografadas por Lula e são de autoria de 43 fotógrafos. Logo após a eleição, surgiu a ideia de a gente fazer um leilão. Temos fotos do Belém de Pará, temos fotos de Brasília, de Curitiba. E o Lula em 40 anos de trajetória. O carisma que o Lula tem, a esperança que ele representa para o povo. E é impossível que o fotógrafo não se emocione e que isso fique registrado nas nossas lentes. Um homem que deu tanta esperança, que fez tanta coisa, está preso, ser um preso político. Anote aí e vá buscar a sua. Dia 3 de abril no Bar Sabiá, Rua Purpurina 370, na Vila Madalena, em São Paulo. Faça chuva ou faça sol, o Comitê Lula Livre Zona Oeste se reúne toda quarta-feira no Largo da Watata, em São Paulo, para denunciar Lula é preso político. A gente tem que mostrar uma resistência. E o maior símbolo de resistência é aquela vigília Lula Livre de Curitiba. Então a ideia foi, nós temos que ser uma extensão daquela vigília. Boa noite, presidente Lula! Os apoiadores do Comitê Zona Oeste também confeccionam camisetas e faixas para a campanha Lula Livre. Servem café e fazem panfletagem para reforçar a denúncia de que a prisão de Lula é política. A manifestação acontece sem interrupções, desde que o ex-presidente foi preso. A gente vai fazer o último boa noite na Batata aqui, quando o Lula vier fazer um boa noite com a gente. E essa é a meta de inúmeros comitês que estão se organizando no Brasil e no mundo contra a arbitrariedade da prisão do ex-presidente. Todos querem Lula Livre! A Jornada Mundial Lula Livre já tem atos confirmados no dia 7 em diversas cidades da Europa. Em Madrid, na Espanha. Em Londres, no Reino Unido. Em Paris, capital francesa. Em Lisboa e Coimbra, em Portugal. Em Genebra, na Suíça. Em Berlim e mais quatro cidades alemães. Munique, Bonn, Frankfurt e Colônia. Em Roma, os apoiadores vão se antecipar e se reunirão já em 4 de abril. E em Nova Iorque, o encontro está marcado para o dia 6. Parte dos comitês se organiza também pelas redes sociais. Já foram criados 40 eventos em diferentes cidades. Defender Lula é defender a democracia. É defender os nossos direitos. Participe você também. Procure o Comitê Lula Livre na sua cidade. Vem com a gente! O meu, 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 ma!